Tudo bem? Tô aqui no site de Oliveira. Temos mais uma pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Olá, Sarinha. Preciso só que eu vou me usar e te contar o que aconteceu comigo. Eu já não tenho mais nenhum amigo, estou aqui sozinho. Não me esqueci de deixar de lado, mas hoje reconheço que estou errado. Eu escolhi o meu próprio caminho e mais uma vez eu não tinei ouvido. De todas as pessoas que eu podia contar, você ficou aqui pra me ajudar. Me perdoa, rapaz, quero recomeçar e estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas daí me perdi e minha parceira te ririr. Meu coração vou te entregar, prometo não te decepcionar. Renato a minha soltar, eu quero viver uma nova vida. Escuta igual eu venho na travidão. Eu vi a minha vida com Deus, entregui meus cartazes. Fiz tudo dava certo, mas eu o rei esmoronou e da morte ele pede. É que eu vi o mundo me oferecer, não era nada do que parecia a você. Olhando pra fora, parecia uma surpresa muito bonita. Mas o que tinha dentro era a vitória. E o menino me olhando para a minha cara, que ainda ria. Deixei minha fé e naquele momento já não estava mais de pé. Todos esqueceram que eu me pensei. Naquela hora em que seria o meu filho, mas é preto, é preto ela, mas sem ouve. E o filho nunca me deixou, nunca me deixou. E por isso hoje canto assim. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar. Pra sair, me perdi, me avisei de ti e no coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Em nome da minha Sousa, eu quero viver uma nova vida. Sou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar. Mas aí, me perdi, me avisei de ti e no coração vou te entregar. Prometo não te decepcionar. Em nome da minha Sousa, eu quero viver uma nova vida. Na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-ów. E aí gente, até a próxima, tchau